Oi, oi, meninas, meninos, eu me chamo Maíra Leite, sou terapeuta capilar integrativa e hoje eu irei te ensinar o que você ainda não sabe sobre o óleo essencial de Aletrim, Rosmarinos Opsinalis. Esse é um dos óleos essenciais que é amplamente utilizado nos tratamentos capilares de sobrancelha, barba e couro cabeludo. É um dos óleos essenciais queridinho, sempre está na bancada aí das terapeutas capilares por sua entrega maior. Sempre que nós quisermos controlar um quadro de caspa, dermatite seborreica, quando nós quisermos promover o crescimento capilar, quando nós estivermos frente a uma das principais causas que trazem o nosso paciente a buscar a terapia capilar integrativa, esse é um dos óleos essenciais que geralmente está presente nos planos terapêuticos capilares. Mas o que eu não vejo na internet é o profissional te ensinar quais as contraindicações, quais os públicos eu não posso e não devo utilizar o óleo essencial de Alecrim, mesmo sendo 100% natural. Se você quer iniciar na área de terapia capilar integrativa de forma segura e com embasamento científico, você vai precisar aprender a manejar as terapias capilares naturais para potencializar os seus tratamentos. E conhecer das contraindicações é essencial para você realmente entregar e muitas das vezes excluir esse óleo essencial que ele é amplamente utilizado aí no meio da estética e saúde capilar. O óleo essencial de Alecrim, ele sempre está incluso nos planos capilares quando eu quero o tratamento do controle da caspa, dermatite seborreica, quando eu preciso promover crescimento capilar e principalmente em quadros de alopécia androgenética e alopécia feminina, padrão androgenético, por toda a sua entrega frente aí às propriedades que ele possui. Mas é um óleo essencial que possui contraindicações e você precisa aí, ó, ter anotado na tua agenda para excluí-lo. Quais os pacientes eu não posso utilizar e não posso indicar o óleo essencial de Alecrim? É importante eu te falar que se você for pesquisar hoje sobre as toxicidades, contraindicações do óleo essencial de Alecrim, você encontrará artigos científicos embasados com doses bem superiores e muito distante daquelas que nós utilizamos em consultório em todos os tratamentos de sobrancelha, barba, couro cabeludo. Mas mesmo assim, os estudiosos nos orientam a evitar por precaução. Então, quais são os pacientes que eu não posso e não devo utilizar do óleo essencial de Alecrim? Primeiro, você precisa saber quais as composições químicas de todo o óleo essencial que você inclua nos teus planos terapêuticos. Um composto majoritário do óleo essencial de Alecrim, Rosmarinos Oficinalis é a cânfora. A cânfora, ela é neurotóxica e também convulsivante. Por este motivo, você deve evitar o uso em pacientes menores de 2 anos, gestantes, pacientes que sinalizem aí quadros de epilepsia, pacientes asmáticos e pacientes que estejam fazendo uso de medicações homeopáticas. Então, essas contraindicações, o conhecimento da química básica, dos óleos essenciais que você escolha nos teus planos terapêuticos, incluindo o teu portfólio terapêutico, é de suma importância de você, como terapeuta capilar integrativa, ter conhecimento. Decidi fazer esse vídeo porque eu tenho visto muitos vídeos sobre óleo essencial de Alecrim, ensinando até algumas receitas mais simples para utilização aí no couro cabeludo ou até mesmo na sobrancelha, informando que pode ser utilizado por qualquer pessoa. E não é assim que funcionam as terapias capilares naturais. Se você quer se tornar um profissional diferenciado, que realmente sabe manejar os tratamentos capilares naturais e que quer aprender com o embasamento científico a como, quando e por que utilizar dos óleos essenciais e todas as terapêuticas naturais para potencializar os teus tratamentos, vou te convidar a conhecer o meu método de terapia capilar integrativa. O link vai estar na bio. Caso você não seja profissional, seja meu paciente ou futuro paciente, é muito importante você consumir de conteúdos de profissionais que você tenha segurança da informação. Então, vou te pedir para salvar esse vídeo para você ver depois e anotar todas as contra-indicações para indicar para quem você ama. Então, salva esse vídeo e compartilha com quem você ama essa informação que eu tenho certeza que é de suma importância e que eu não vejo nenhum profissional aqui na internet ensinando. Deus abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.